Chama a gang dama, ela rouba com a mão pra cima Ela rouba, tá mandando rima Não, não, Lili, cê só rouba a brisa Coisa pra ver o que cê tá fazendo A brisa de todo mundo cê tá sequestrando De quem tá na rua, é até do outro lado de quem tá fumando Fala pra cá, Basque versus Lili Colem, colem, colem Se começar, baixe aí rapidão, irmão Alguém é DJ Aders, solta aquele instrumental pesado Só pra não sentir o drama do bagulho Você tá seguindo o certo, Basque Aê, só pra ver se está atento mesmo Quem quer batalha boa, grita o quê? Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual você vai ouvir? Quem tá ou vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ruspé, Ruspé, Demorou Aê, só pra ver se vai que eu te ajudo Na verdade você também não tem conteúdo Quando eu acho que a Lili é boa eu me iludo Porque ela pode não fazer rima Pode fazer qualquer coisa, faz de tudo Realmente eu posso fazer de tudo isso Eu aprendi, pois eu sempre me vivo uma artista Eu posso ser a MC, eu posso ser poeta Eu posso ser uma mina ou ativista Não importa qual o ponto de vista Eu sempre soube que eu vou ser o que eu quiser Mas eu deslemo, eu vou ser mulher A minha vida é a fé, então tá aí de mandar embora até Fala mesmo que eu ia embora até Eu vou me controlar, pois isso não pega de nada Se eu embora fé, eu olho a paisagem A linha, a trajetória é mais importante que a chegada Quando aqui, você não tá entendendo Até porque você sempre foi precipitado Eu admiro mesmo a minha trajetória Mas depois eu admiro a outro estado Estamos no estado de mim mesmo Até porque, lembre-se, faz favor Eu saí e me joguei pra capital Mas é necessário lembrar do interior Cê acha que cê é bom? Cê acha que cê é foda? Só que nessa aí eu te mostro como cê é frágil Cê é debochado, na verdade vai esconder a frustração No seu nível que já tá em outro estágio Cê é debochado, na verdade vai esconder o impossível Ae! Fala um bolote Para o que gostou das rimas de basquet Descreenciadamente para o que gostou das rimas de Lili Basquete Se fez não nessa cultura de fazer improvisação Diga ele, ele, ele Se animado e pro operar o fascista no caixão Diga ele, ele, ele Você fala tanto que isso é bom Você acha muito bom Você acha que você volta fazendo um improvisado Todo debochado me apontando o dedo Perguntando se eu tenho ou se não tenho um legado Mas isso você não sabe, até porque eu te mostro Como na parada que você é infeliz O que eu faço não é pra você Sempre foi pras minhas Elas que te ensinam e sabem do que eu fiz Então, tudo bem que é suficiente Eu sei como é a linhagem e eu sei como é a vertente Não é abrir sorriso, é pra abrir as mentes Não é ter ser sarcástico, é ser inteligente Eu sei que é repotente na batida Quando eu pego o mic, destrejo a minha vida Você olha pra o chão, pois é uma porta sem saída Você vem aqui, mas sua passagem é só de luta Minha passagem é de ilha, porque eu não quero voltar Já só passa, a gente volta, já tá prestes a chegar Agora você vai apanhar Seu bagulho não é banda rima Seu bagulho é só brincar E fala, olha a nossa Você faz isso, você se acha bom Se acha foda, se acha do tom Mano, eu não falei nem o momento que eu sou bom Pode crer, toda vez que alguém falou que eu sou bom Que foi você Toda vez falou que eu me acho Falou do que eu deixo de fazer Falou do que eu faço Se eu não me achar bom Eu não sou MC Se eu não confiasse em mim Eu não estaria nem aqui Não poderia me achar bom mesmo Porque eu já me achei ruim Já passei mal veneno Hoje em dia tem que se esbanjar confiança Porque senão ninguém vai te ver como referência na estância Terceiro, terceiro, terceiro Quem começa esse terceiro Eu É o Basque que começa essa presepada Certo, Zona Leste? Aê Joga a mão pra cima, certo, parceiro? É pra jogar a mão pra cima, Zona Leste Coloca a mão lá pra cima Dois verso quatro vezes Mata esse cara nalê E Mata esse cara nalê Mata esse cara nalê E Mata essa vida nalê Mata essa vida nalê Mata essa vida nalê E Aê, tem maldade, eu não entendo, ela tá falando que eu me acho bom Eu não tô entendendo porque que ela fica incomodada com isso no som Na verdade eu só venho aqui, eu me acho bom e represento a cultura Se minha confiança te incomoda, só mostra o quanto cê é insegura Eu não falei, tio, eu acho que você é bom, então faça um favor O problema você não é se achar bom, é você achar que os outros é interior É que você é um ponto, sim, então se assemelha e veja a igualdade Porque não é ponto, é você, entendi, nós todos estamos em equidade Tá bom, da hora, legal, ela não me acha boa, então vem direito Eu não faço questão de você me achar bom, não quero o respeito de quem não se dá o respeito Tá legal, eu quero que se foda o que você tá achando O que importa é eu mesmo me achar bom, é isso o round inteiro que você tava falando Sobre achar, pra mim ser com conta de achismo Tá ligado mesmo, sincero ou não acha Conta-se, dizendo pra isso Mas a coisa que eu lembrei, mas você falou aqui Eu grito, então eu vou gritar mais Sabe por quê? Eu tô gritando por toda vez Me calaram todos meus iguais Tá bom, eu acho, eu acho, eu acho Vou gritar, então grita-se Pode achar que achado não é roubado Roubado mesmo é se você ganhar de mim É verdade, agora você vai apanhar Na verdade, você tá apanhando desde o primeiro round Ei, 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 ei Então, pega na lisa, cê tá ligado Nessa agora, te faço por cima A diferença é que eu te roubo quando eu mando a rima É a emo pra cima Essa aqui é a parada Cê tá ligado, você não me engana Mota a mão pro alto, mas não é no assalto Essa forra é de uma noite que dama Chama alguém que dama Ela rouba com a mão pra cima Ela rouba, tá mandando rima Não, não, Lili, cê só rouba a brisa Essa caceta que cê tá fazendo A brisa de todo mundo, cê tá sequestrando De quem tá na roda, até do outro lado De quem tá fumando Foi engraçado quando eu inverti nas paradas Agora também os ideais Me chamavam até de mimimi E falavam que eu chorava demais Mas agora ele fala roubado Mas o round ainda nem acabou Essa aqui é o passado Sei que tava falando que eu chorei Mas não sei que chorou É isso, naquele modelo Zona Leste, certo? Vamos que vamos por ordem de rima O trator passou e a votação vem agora Parulho, quem gostou das imagens de basquet Parulho, quem gostou das imagens de Lili Só para confirmar, basquet Lili Basquet pra próxima fase Barulho pra Lili também Quebrado Vamos que vamos, certo? Que o show não pode parar Agora tem mais contas, batalha?